Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Artes Ira Fazendo Artes, meu nome é Iracy. Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço as minhas fotos, como que eu clareio as fotos. Eu não uso, assim, nenhum aplicativo específico pra fazer isso, tá? É dentro do meu próprio celular que eu faço esse clareamento da foto. Qual celular que eu uso? Eu uso esse que eu estou gravando, é o Samsung S10 Plus, tá? O S10 Plus. E esse que está na minha mão também eu uso muito ele, que é também o Samsung S8 Plus, tá? É o S8 Plus. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês dentro do meu próprio Samsung como é que eu faço. Deixa eu só colocar aqui a minha câmera, deixa eu mostrar aqui o vídeo, pra vocês entenderem. Primeiramente, eu utilizo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô utilizando aqui no meu ateliê mesmo, deixa eu tirar o meu celular aqui do negócio, pra vocês verem, ó. Eu tô aqui, tá vendo? Aqui é uma mesinha que eu utilizo pra fazer foto. Eu estou bem de frente com a janela e eu estou no horário de claridade aqui. Isso influencia muito. Eu não coloco, eu não faço lá fora, diretamente ao sol, porque se eu fazer foto no sol, diretamente vai dar aquela sombra. Então, eu uso a claridade natural. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Claridade natural. Pelo menos, né, quando eu tô com os dias bons aqui, nós temos verão, por exemplo, agora, quase verão. Então, nós temos tido dias bem claros. No inverno, eu utilizo uma outra forma, tá? Eu tento fazer também no horário que tá bem mais claro, né, durante o dia. Quando não é possível, aí eu uso aquela... O meu estúdio fotográfico, né? É um estúdio pequenininho, que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei no AliExpress. Mas é muito raro eu usar ele, pra falar a verdade, tá? Eu geralmente, eu uso mesmo a claridade do dia, né? No momento que tá mais claro o dia, quando é no inverno. Então, olha, tá aqui o meu celular, o meu laço tá aqui. Então, ó, como é que eu faço? Deixa eu... É... Fazer a foto aqui, que eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho com a foto que eu vou... Que eu vou fazer, ó. Tá aqui o meu celular, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, pra vocês poderem... Aqui. Tá meio ruim, né? Pera aí, deixa eu só mudar aqui, pra poder... Mostrar da melhor forma possível. Ah, agora sim, ó. O que que eu faço? Eu coloco meu lacinho. Isso aqui, gente, é uma... É uma prateleira. Tá? Uma madeira branca, toda branca aqui, uma fórmica, né? Toda branca. Então, ó, tá aqui o meu laço. Vocês estão vendo a cor dele, né? Ele é um coral. Ó. Aí, eu venho, tiro a minha foto. Deixa eu conseguir enxergar, pra mim não... Pera aí, deixa eu fazer da forma melhor pra vocês poderem ver. Tirei a foto. Aí, aqui na foto do meu celular mesmo, eu entro na foto. Tá vendo, ó? Agora, eu vou editar. Só vou clicar aqui em editar a foto. Eu vou mudar aqui a posição. Tá vendo? Aqui, eu venho, altero o tamanho. Vou deixar ele mais focado, somente mais no laço, ó. Eu tento deixar as laterais quase no mesmo... Na mesma medida. Na altura também, ó. Tá vendo aqui? Vou diminuir um pouquinho a minha lateral. Tá aqui, tá vendo? A foto tá assim. Agora, eu venho aqui e eu vou alterar o efeito da foto. Se eu quero ele mais claro, se eu quero colocar algum outro tipo de efeito. Eu só venho, clico aqui na parte de efeito. Tá vendo? E vai me dar as opções, ó. Sem efeito. Automático. A cor mais clara, né? Que é o creme. Aí, vem todas as opções, ó. Profundo, floresta, clássico. Tá vendo? Aí, eu vou alterando. Eu vou clicando onde eu quero. Geralmente, praticamente, em todas as minhas fotos, eu uso essa parte do creme. Gente, eu sei que varia muito de celular pra celular, tá bom? Então, você tem que procurar dentro das configurações do seu celular. Se você tira, né? Com o celular. É o que que ele te oferece. Tá? Então, olha. Eu uso essa parte aqui, creme. Então, tá vendo que mudou a cor? Ó. Se eu voltar ali, no sem efeito, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Sem efeito. Tá vendo que ficou escurinho do jeito que tava? Da mesma forma que eu tirei a foto. Aí, eu clico aqui no creme. E aqui, depois, eu venho e salvo. Pra vocês verem que dentro das minhas imagens aqui, ó. Das minhas fotos. Deixa eu só mudar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o que eu acabei de fazer. Vamos que vai entrar ali o câmera, tá vendo, ó. Olha a diferença de uma foto pra outra. Isso aqui foi com a edição do próprio celular. Que deu o efeito mais claro. Tá vendo? A outra foto, vocês vão perceber, ó. Tá vendo como é que ela ficou mais escura? Ó. Essa aqui foi a que eu só clareei. E essa aqui é a foto original que eu tirei. Vocês perceberam? Agora aqui, eu uso esse aplicativo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso esse aplicativo aqui, ó. Que eu coloco ali o meu nome, né. Ou então, eu... Quando eu coloco a minha logomarca. Então, é esse aplicativo, ó. O Watermark. Você pode baixar no seu celular. Ó. Aqui. Aí, eu vou... Abro aqui. Vou abrir a câmera. E aqui, a foto que eu... Que tá clara. Que é essa aqui, ó. Eu já tenho já gravado o meu nome. Que eu sempre utilizo, né. Que é o texto, ó. Não. Aqui, você pode colocar o texto que você quer. Mas, eu já tenho o meu... O meu nome assinado, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui que eu uso, ó. Esse aqui é o do meu filho, gente. Que ele fez uma vez. Ó. Aqui, ó. Pego aqui. Vou adicionar ali na foto. Onde eu quero, ó. Diminuo. Vem pra cá, pra lá. Posso colocar aqui pra baixo. Tá vendo? Aí, eu venho e salvo. E esse mesmo aplicativo é onde você pode utilizar também pra fazer a sua logomarca. Tá? Pra você... Fazer não. Pra você colocar a sua logomarca aqui dentro da foto. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Não sou nenhuma experta no assunto, tá? Eu só quis mostrar pra vocês como que eu faço. Talvez possa te ajudar, né? Em alguma coisa nesse sentido. Mas, o que é, assim, o primordial, o importante quando você for fazer a sua foto. É você usar a claridade do dia, tá? Particularmente, você não precisa de colocar, assim, tantos efeitos na foto, né? Você pode usar até mesmo o celular que você tem. Qualquer celular que você tem. Você busca dentro do seu celular, nas suas configurações ali. O que ele vai te proporcionar pra editar a própria foto, tá? Ou então, você pode baixar um aplicativo de editor de foto, tá? Eu tenho até um baixado, que eu agora nem sei qual que é que eu baixei. Mas, eu nem uso, pra falar a verdade. Eu uso dessa forma mesmo dentro do meu próprio celular. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer pra vocês. Um abraço a todos. E segue aí, né? Fiquem ligadinhos no nosso próximo vídeo. Um beijo. Até mais, gente.